E aí, pessoal! Mais uma recomendação de série aqui no canal, dessa vez um drama japonês que eu terminei de assistir esses dias, chamado The Memorandum of Kyoko Okitegami, ou, em japonês, Okitegami Kyoko no Biburoko, que eu provavelmente pronunciei errado, mas tudo bem. Esse é um seriado curto, são apenas 10 episódios de 45 minutos. Ele passou em 2015, de outubro a dezembro, na NTV, no Japão, claro, porque é um drama japonês. Então, são 10 episódios e eles são baseados em uma série de livros. O nome dos livros é um pouquinho diferente, se não me engano, era Byoku Tantei Series. Mas, enfim, vamos lá. Sobre o que é, é um seriado de investigação sobre uma detetive que, a cada dia, quando ela dorme, ela esquece o que aconteceu. Então, basicamente, em determinado momento da vida dela, ela começou com esse problema e ela só lembra o que aconteceu antes do problema. Então, ela ficou conhecida como uma detetive super rápida, porque ela só aceita casos que ela consegue resolver em um dia, e como ela é muito boa, ela resolve muitos casos difíceis em um dia, né? E também, ela é uma pessoa extremamente sigilosa. Afinal, depois que acaba um caso, ela dorme e esquece. O que faz ela ser uma ótima consultora para a polícia? No começo do seriado, na verdade, praticamente todo ele é aquele esquema do caso da semana, embora tenham episódios que um caso afeta alguma coisinha que vai acontecer em seguida e tal, mas são casinhos meio isolados. Eu achei um drama bem gostoso, bem divertido de assistir. Ele tem um arco de história acontecendo aí por trás. Os últimos, sei lá, dois, três episódios, eles são focados nos personagens principais, são focados na história da Kyoko Okitegami, que é a detetive, no caso, principal. E também é importante mencionar que a história é contada do ponto de vista do Yakuzuke Kakushidate, que é o personagem principal, e o nome dele significa má sorte, ou algo meio parecido assim. Então a vida dele toda foi uma sucessão de má sortes e coisas ruins acontecendo com ele. Eu recomendo muito esse drama. Qualquer pessoa que goste de mistério, de investigação, vale a pena assistir. E tem ali uma pitada de romance, mas nada muito exagerado. E é interessante, assim, ver como que a detetive, ela lida com a memória dela, como todo dia ela acorda e segue com a vida dela, quer dizer, segue com a vida dela, entre aspas, porque ela faz a mesma coisa todo dia de manhã. E como ela escreve no braço, na perna, o que ela tá fazendo, pra caso ela durma, ela saber qual é a investigação que ela tava fazendo. Enfim, é um draminha bem legal. Eu não assisti muitos dramas japoneses, mas esse aqui parece ser algo bem bom. Na verdade eu decidi assistir esse drama, pois eu queria ler a série dos livros, mas não tem em inglês. Então quando eu vi que tinha um seriado, eu aproveitei e fui nessa. Eu vou deixar o link do trailer e da página no My Drama List aqui na descrição desse vídeo pra vocês assistirem o trailer e poderem checar quem são os atores e ver outras resenhas também e outros dados extras. Se você já assistiu, deixe um comentáriozinho dizendo o que achou, se não assistiu, vai lá, assiste, são 10 episódios, então não é tão demorado assim. Depois volte e deixe um comentário dizendo o que você achou. De qualquer maneira, deixe um joinha no meu vídeo, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. De qualquer maneira, deixe um comentário, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.